Fala galera, tudo bem com vocês? Em alguns dias vamos começar os Jogos Olímpicos Kill 2016 e com isso a gente vai ter algumas mudanças. A primeira coisa que vai mudar é que vão acabar as contagens regressivas para os Jogos Olímpicos, finalmente. Outra coisa que vai acabar também é essa tocha que não para de passear no Brasil inteiro e o povo querendo apagar a tocha. Pois é, mas as mudanças que eu vou falar aqui no vídeo são as mudanças que a gente vai sofrer no espaço aéreo. E aí você pode estar se perguntando o que que o Aeroclube de Jundiaí tem a ver com os Jogos Olímpicos que vão acontecer lá no Rio de Janeiro? Pois é, todos os jogos vão, sei lá, porém a gente vai ter alguns jogos de futebol que vão acontecer aqui na Terminal São Paulo, lá no Estádio do Corinthians, na Arena Itaquera. Portanto, vão ter diversas restrições aqui no espaço aéreo e na Terminal São Paulo também. E essas restrições, tanto aqui em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto nos outros locais do Brasil, Manaus, Brasília e outros lugares que vão ter jogos de futebol, todas essas restrições estão listadas na AIC que entrou em vigor agora, AIC 07-2016. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou você pode fazer o download lá no site do AISweb. Bom, e quais são essas restrições? Condabra, que é o Comando de Defesa Aérea Espacial Brasileiro, criou três níveis de restrição. Três áreas. Áreas brancas, áreas amarelas e áreas vermelhas. Os níveis de restrição são diferentes entre as áreas e também a abrangência dela. Área branca são as áreas de terminais. Áreas amarelas são áreas de 7 milhas de raio, do ponto onde está acontecendo o evento. No caso aqui em São Paulo, do Estádio Itaquera. E a área vermelha são quatro milhas, milhas náuticas, de distância do local do evento. No caso, o estádio do Corinthians e do Estádio Itaquera. Bom, mas essas áreas não vão ficar ativas permanentemente. Lá no Rio tem algumas áreas que sim, vão ser ativas permanentemente. Por exemplo, a área vermelha na Vila Olímpica. Mas as outras áreas, elas vão sendo ativadas conforme a realização dos jogos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a área branca vai ser ativa junto com as áreas vermelhas e amarelas, somente durante os jogos que vão acontecer na Arena Itaquera. Algumas horas antes vão ser encerradas, vão ser desativadas, algumas horas depois da realização do jogo. Esses horários de ativação de cada área estão lá na IC, tem a tabelinha mastigada. Então, quando você for planejar seu voo, já veja se essas áreas não estão ativas ou não. E quais são as restrições para a gente operar na área branca? Para com a gente conversa, não pode ter voo de instrução, nem mesmo nas áreas condicionadas especiais para isso. Ou seja, se é a Brava Romeu 459, 460 ou 466, não pode haver voo de instrução enquanto as áreas brancas estiverem ativas. Não pode ter voo de ultra leve, planador, aeronave experimental, rebocador de faixa, voo de cheque da NAC, voo acrobático, enfim. Nada que não seja essencial, pode voar. E se você quiser voar na área branca, precisar fazer um deslocamento, precisar se deslocar, se o seu horódromo de origem e destino estiverem dentro da área branca, você pode voar, desde que você compre alguns requisitos, que são o quê? Apresentar um plano de voo completo, não serve notificação, e mais duas seguinhas que já estavam lá na IC17-15 para voar na Terminação Pago, que é comunicação bilateral, ou seja, rádio e transponder. E eu recomendo fortemente que quando vocês forem voar, se forem voar com ativação da área branca, que vocês tenham um rádio VHF sobressalente de backup, que vai ser muito importante ter comunicação bilateral o tempo todo. E o transponder certifique-se que está funcionando. Outra coisa, se vocês forem decolar de um aeródromo não controlado, vocês têm que ligar no número de telefone que está no NOTAN, no NOTAN da Terminal São Paulo, você coloca lá na IC17-15, Serra, Brava, X-Ray e Papá, são os NOTANs da Terminal São Paulo. Vai decolar de Americana, por exemplo, passa o seu plano de voo, antes de decolar você liga num desses telefones, pega a sua autorização de decolagem e um código transponder antes de decolar. Isso vai servir por quê? Você já vai decolar identificado. E não adianta querer voar abaixo não, porque vai ter radar, aquelas aeronaves lá da FAB vão estar voando lá em cima, pegando tudo que está voando abaixo deles. Vai ter drone monitorando espaço aéreo da área branca, enfim. Ah, é importante dizer também que caso seu voo de navegação vá passar por dentro da área branca, não pode. Mesmo que seu aeródromo de origem e destino estejam fora da área branca, você não pode ingressar no volume da área branca, você não pode cruzar a área branca. Agora, se você quiser entrar ou sair da área branca, por exemplo, vai decolar da área branca para um local fora da área branca ou vice-versa, você pode, desde que você cumpra as restrições das áreas vermelhas e amarelas. E quais são as restrições das áreas vermelhas e amarelas? Eu nem ia falar nesse vídeo porque não cabe a gente do Aeroclube de Nundiaí, como eu disse lá no começo, os voos de instrução são proibidos durante a ativação da área branca, mas vou só citar algumas só para vocês terem uma noção. Na área amarela só poderão voar as aeronaves que estejam carregando chefes de estado, chefe da STF, da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, não pode ser qualquer deputado, é o presidente da Câmara dos Deputados, chefes de estado, pessoas relacionadas aos Jogos, aeronaves militares que estejam envolvidas nos Jogos, ou seja, não é nem qualquer aeronave, são as que estejam envolvidas nos Jogos Olímpicos, a aeronave que esteja transportando pessoas VIPs previamente autorizadas pela Casa Civil, e também as aeronaves que estejam envolvidas na cobertura das filmagens dos Jogos Olímpicos. O pior de tudo é que você, caso queira cumprir os requisitos para voar no mar amarela, terá que fazer o que eles chamam de PSA, que é um Programa de Segurança Aeroportuário. É um processo que aqui em São Paulo só está acontecendo em Guarulhos, e demora de duas a três horas. Eles vão revistar você, suas malas, as malas dos passageiros, revistar todo o avião no mar estéreo lá do aeroporto, dedicada para isso. Então, se você quiser cumprir os requisitos para ingressar numa área amarela ou vermelha, tem que fazer tudo isso. Bom, e agora digamos que você não leu a IC, não viu esse vídeo, não está ciente das mudanças, pegou um dia que a área branca estiver ativa, foi lá fazer um voozinho numa área remota, e esqueceu de passar o plano de voo, seu tráfego será considerado um tráfego suspeito. Ingressou na área branca sem autorização, se ninguém souber quem é o seu tráfego, você será considerado suspeito, estará sujeito às medidas de policiamento do espaço aéreo, muito provavelmente será interceptado. Como eu disse, vai ter drone vigiando o espaço aéreo, vai ter aquele avião radar da FAB ali em cima, monitorando o espaço aéreo, então, melhor não dar chance para azar. Agora, se você ingressar numa área amarela ou numa área vermelha sem autorização, você não é mais suspeito, você já vai ser considerado um tráfego hostil. E aí, novamente, sujeito às medidas de policiamento do espaço aéreo, cabendo até a interceptação com o cheiro de advertência e até a famosa destruição ou o abate. E não precisa mais de autorização do presidente da república, não. Lá no Condabra, lá na sala master, vocês percebem que é um tráfego hostil, eles já vão mandar abater. A área vermelha são quatro milhas. É o tempo do seu tráfego ingressar na área vermelha, o cara pegar o telefone e autorizar o seu abate antes de você... Bom, galera, essas são só algumas mudanças que vão acontecer. Alguns aeródromos vão ser considerados como coordenados, ou seja, com slots. Não é o caso de Jundiaí, meu vídeo de slot vai ficar para uma próxima. Mas, enfim, nenhuma lida lá na IC. Se vocês são do Rio de Janeiro, vão lá no Rio de Janeiro, prestem muita atenção. O aeroporto de Jacarepaguá, por exemplo, vai ficar fechado durante as Olimpíadas inteiras, porque está dentro da área vermelha ali da Vila Olímpica, que vai ser ativa permanentemente. Aqui em São Paulo, Campo de Marte, durante a ativação das áreas brancas, não terá operação de asa fixa, por conta do prolongamento do eixo da pista, que dá de cara lá com a área amarela. A IC é cumprida, mas vocês podem ver só a parte que vai abranger a área de vocês. Bom, galera, então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, dá aquele joinha bacana e vamos torcer para o nosso Brasil ganhar bastante medalha de ouro, pelo menos para compensar todo esse transtorno. Valeu galera, até mais!